Por que que tem que fechar os piquetes de aveia? No caso assim, piquetear. Bom dia, aqui é o Matheus falando do canal Dicas da Roça e Mais. Então a gente vai falar que você piquetear o teu piquete de aveia, pode ser qualquer tipo de piquete, mas você tem que dividir ele. Por que que dividir? A questão é essa, aqui tá numa área pequena, então o gado já veio, já passou aqui, ficou umas pontas, porque um pouco fica mesmo, onde eles cagam, da outra vez que eles passaram, nesse lugar eles não vão comer. Então aqui ó, eles raparam bem rapado, porque nesse caso eles não tem muito espaço pra ficar andando, então não maceta muito. Então aqui eles limparam tudo, então é importante que você divide os piquetes, tem que dividir, porque senão eles andam, andam muito e acabam não comendo tudo, desperdiçam. Então a aveia agora nesse, já tá meado aí no mês de julho, né, então pra quem vai querer plantar já não dá mais, agora já pode já arrumar a terra já pra plantar a soja, quem vai plantar milho, né, então já não dá mais pra mexer mais com a aveia. Vai vir o azevem, né, depois da aveia vem o azevem, mas tem terra, tem lugar que não nasce azevem assim de qualquer jeito. Então sempre fica a semente de um ano pro outro e nasce. Então aqui, é só aqui ó, é fazer os piquetes, dividir certo, hein, que tem bom resultado. E quem já plantou a aveia, sabe que tem aí vários lugares, né, que planta, que tem área grande, que faz silarge. Então nós aqui também tem uma grande área ali, uns 4, 5 qualquer, pra fazer silarge. Então, né, vamos logo aí, depois que ela sementear, né, que ela vai ter que madurar um pouco, né, e sementear, vai fazer silarge dela então. Então essa ideia aí de silarge é pra ter aveia o ano inteiro. Então aveia é uma matéria-prima que ajuda a aumentar a imunidade da vaca. Então ela reduz até as doenças aí das vacas, até mastite. Não vai curar a mastite, mas ela inibe de se tá aí contaminando mais, se tá controlado aí. Então fica essa dica aí pra vocês aí, que no caso de piquete tem que ser bem piqueteado, tem que ser bem dividido, pra não ter desperdício de comida. Então aqui as vacas ficam com essas humas aqui, porque elas são mais golosas, mas já tá lá comida no barracão, já deixei comida no barracão, e elas tão aqui ainda. Então, se esses vídeos meus tiverem tendo aí, serventia pra vocês aí, se inscreve no canal, e deixa lá seu comentário lá. Isso é bem importante, a gente responde aí com muita humildade aí. Então, fiquem todos com Deus, Deus abençoe a todos.